Esta pergunta que deu título a mensagem desta noite, ao estudo desta noite, se Deus é bom porque sofremos, na verdade sintetiza este que é um tema teológico e até certo ponto até mesmo filosófico, Deus e o sofrimento humano. Se Deus é um pai, se Deus é um pai de amor, se Deus é um pai de bondade, se Deus é amor como a Bíblia o identifica, como Ele se identifica pela Bíblia como amor, porque nós como filhos sofremos, todos nós que somos pais, temos esta intuição, este ímpeto natural de buscarmos impedir o sofrimento dos nossos filhos. E esta pergunta se tornou tanto mais atual quanto este cenário de pandemia que vivemos se agravou. Penso eu que estes últimos dias têm sido os mais graves, os mais sérios que temos vivido. E esta pergunta ecoa na mente e no coração de todos nós. E esta pergunta se torna tanto mais aguda quando o sofrimento alcança pessoas boas. e nós temos, nós aqui na igreja como corpo de Cristo, temos testemunhado muitos bons irmãos, bons companheiros, homens tementes a Deus, homens retos, justos, muitos obreiros, pastores, que partiram para estar com o Senhor em razão, vitimados por este mal. Sempre que um sofrimento, sempre que o sofrimento alcança de forma trágica, pessoas boas, pessoas justas, o espírito humano se perturba. E isto não é uma característica do nosso tempo, isto é uma característica do ser humano, de toda a sua história, esta é uma reação comum ao ser humano. Mas vamos ver, pensar um pouco como a Bíblia trata deste tema. E o fato é que a própria religião judaica já lidava com este dilema. Quando pensamos, quando percebemos que pessoas boas passam por sofrimentos agudos, por tragédias, nós somos levados a três possíveis indagações, três possíveis opções de resposta. A primeira delas, Deus não é Todo-Poderoso, ou seja, Deus não poderia de fato impedir por completo o sofrimento humano. Esta é uma primeira opção. Uma segunda opção seria a de que Deus não é justo, de modo que Ele permite que pessoas boas sofram más circunstâncias. E uma terceira opção de resposta é a de que o ser humano não é inocente, de modo que o sofrimento seria, portanto, merecido. Agora, a cultura e a religião judaicas sempre tiveram estas duas primeiras questões como dogmas absolutamente irrefutáveis, inquestionáveis. Deus é Todo-Poderoso e Deus é soberanamente justo e perfeito. De modo que resta uma única possível resposta para o sofrimento do ser humano. O ser humano não é inocente. Nós vamos encontrar o tratamento deste tema de uma forma muito rica, exatamente no livro de Jó. A verdade é que o livro de Jó trata especificamente desta tensão. Porque Jó, o próprio Deus da testemunho, era um homem reto e temente a Deus. Um homem que se desviava do mal. E nós encontramos esta linha de pensamento de que todo sofrimento é uma decorrência de culpa diante de Deus, por exemplo, nas palavras de Elifaz. Abra sua Bíblia comigo no livro de Jó. Capítulo de número 4 E eu vou ler exemplificativamente aqui só para você, depois, se quiser ler com calma. Elifaz seria um dos amigos de Jó. E nos versos 7 e 8 ele diz Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isso mesmo. É como se ele estivesse dizendo a Jó, olha, o bom não passa por problemas. O sincero não é destruído. O que eu tenho testemunhado da vida é que quem semeia o mal como você está, aliás, quem colhe o mal como você está colhendo, é porque semeou a iniquidade. Você está em pecado, Jó. No Novo Testamento, nós encontramos também esta mesma mentalidade, por exemplo, naquela pergunta que os discípulos fizeram a Jesus quando se depararam com um cego de nascença, no Evangelho de João, capítulo 9, versículo de número 2. Quem pecou para que ele nascesse assim? Ele ou seus pais? O fato é que o livro de Jó quebra este paradigma. Quebra este paradigma do pensamento ortodoxo da teologia judaica de que o sofrimento é uma decorrência necessária do pecado ou da injustiça ou da culpa diante de Deus. E o livro de Jó traz uma perspectiva completamente diferente. E, aliás, é nesse sentido que o livro de Jó é revolucionário. Eu não sei quantos já pararam para meditar o quanto o livro de Jó é revolucionário. Porque ele exatamente vai contra todo o pensamento arraigado no ensino teológico dos rabinos para mostrar que um homem justo, reto e temente a Deus pode ser alcançado por tragédias terríveis. Só que o foco do livro de Jó não é exatamente como o sofrimento alcança um homem reto. O foco do livro de Jó é como alguém reto, temente a Deus, deve enfrentar o sofrimento. O livro de Jó ensina como é que alguém que confia no Senhor, de forma absoluta, enfrenta a dor mais lancinante que um ser humano pode enfrentar. Não saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas palavras nós vemos saindo da boca de Jó e que nos ensinam como devemos enfrentar a dor. Jó não pergunta o porquê. Há momentos em que ele amaldiçoou o dia em que nasceu, há momentos em que ele se lamoria, porque isto é natural do ser humano. Mas a própria Bíblia diz. Agora, já vamos ao Novo Testamento? Vamos ver aqui se vai passar, se não vai. Bom, Jesus também se deparou e enfrentou esta tragicidade humana. eventos trágicos que sucedem a pessoas boas, a pessoas retas. E Jesus não se furtou a enfrentar este assunto. No Evangelho de Lucas, no capítulo de número 13, nos versículos de 1 a 5, Jesus fala de dois episódios, dois desastres, que aconteceram nos seus dias, um massacre protagonizado por Pilatos, muito provavelmente por ocasião de alguma rebelião, ou de algum protesto feito por parte de judeus, contra a dominação romana, e Pilatos era conhecido pela sua falta de sensibilidade em relação aos judeus, haja vista o que foi feito com Cristo, ele tendo o poder, muito embora aquilo fosse designio divino, mas nós lemos Jesus dizendo, e saindo ele do templo, disse-lhe, um dos seus discípulos, mestre, olha que pedras, Ah, eu estou no Evangelho de Marcos, eu vi que estava alguma coisa aqui, Lucas 13, e naquele mesmo tempo estavam presentes ali, alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios, o massacre, né? E respondendo, Jesus disse-lhes, cuidais vós que esses galileus foram mais pecadores, do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas, não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis, e aqueles dezoito, agora Jesus fala de um acidente que aconteceu, que acontecera na época, e aqueles dezoito sobre os quais caiu a torre de Siloé, e os matou, cuidais que foram mais culpados, do que todos quantos homens habitam em Jerusalém, não, vos digo, antes, se vos não arrependerdes, todos, de igual modo, perecereis, o que Jesus estava dizendo, basicamente, era que, o modo como uma pessoa morre, não está diretamente relacionado, a sua justiça, Jesus está dizendo exatamente isso, olha, aqueles que morreram, que foram massacrados por Pilatos, não eram mais pecadores, não eram mais devedores, não eram mais culpados, aqueles sobre os quais caiu a torre, não eram mais pecadores, agora, o importante, é que haja arrependimento, o importante, não é como a pessoa morre, o importante, é que ela não morra, longe da graça, vocês se lembram de Estevão, o primeiro mártir, um homem justo, reto, temente a Deus, e que morreu pregando o Evangelho, e que mensagem, Atos capítulo de número 7, que mensagem, Estevão pregava, confrontando diretamente, os religiosos da época, ao ponto que eles, taparam os seus ouvidos, e começaram a gritar, por cima de Estevão, porque a palavra de Deus, na boca de Estevão, era absolutamente irresistível, e estava cortando aqueles corações, o importante, é não morrer longe da graça, e diz a Bíblia, que Estevão, contemplando os céus, Ele viu o céu aberto, e viu o Senhor Jesus Cristo, à direita de Deus, e enquanto aquelas pedras, o atingiam, que morte terrível, ser apedrejado, que morte dolorosa, talvez, sob a perspectiva humana, mas Estevão partiu, vendo a glória de Deus, eu penso que, aquelas pedradas, se tornaram de nenhuma importância, porque quando se morre, debaixo da graça, quando se morre, debaixo do amor, e do cuidado de Deus, quando se perece, contemplando a glória de Deus, aleluia, não há amargura, não há angústia, não há tristeza, aleluia, porque a Bíblia diz, que Deus tem prazer, na morte, do justo, bendito seja, o nome do Senhor, portanto, nós compreendemos, que este princípio, que vigorava, na cultura judaica, na religião judaica, e na teologia, dos dias de Jesus, dos tempos bíblicos, de que, não há morte, sem pecado, nem sofrimento, sem iniquidade, não foi, em momento algum, este princípio, foi endossado, por Jesus, e a verdade, é que, este ensinamento, era levado, a consequências, tão extremas, que, quando uma criança, por exemplo, nascia defeituosa, chegavam a dizer, que, ela havia cometido, algum pecado, no ventre, alguns, chegavam a sustentar, que, ela deveria, deveria ter cometido, algum pecado, em algum estado, de existência, pré, concepção, e, outros, chegavam a dizer, até mesmo, que, os seus pais, pecaram, nós já falamos aqui, do cego de nascença, com que Jesus, se deparou, e, há outro texto, que demonstra isso, no livro do profeta, Jeremias, capítulo de número, 31, nos versos, 29 e 30, nós vamos encontrar, novamente, essa concepção, e Deus, aqui, pela boca, do profeta, justamente, a combatendo, naqueles dias, nunca mais, dirão, os pais, comeram, uvas verdes, mas, foram os dentes, dos filhos, que embotaram, esse era um provérbio, que havia, os pais, comeram, uva verde, mas, os filhos, é que, sofreram, a consequência, a podridão, dos dentes, ao contrário, cada um, morrerá, pela sua iniquidade, e de todo homem, que comer, uvas verdes, os dentes, se embotarão, Jesus, Deus, estabelecendo, o princípio, de que a responsabilidade, pelo pecado, é individual, então, por que, o ser humano, sofre? A Bíblia, oferece algumas, diversas respostas, mas, algumas opções, que são muito claras, a primeira delas, nós, nós não podemos ignorar, embora muitos, não gostem, de abordar, esse assunto, mas, muitas vezes, o ser humano, sofre, por possessão, por ataque, ou, por pressão, maligna, nós temos, aquele, exemplo, bíblico, que todos nós, conhecemos, da mulher, encurvada, a quem Jesus, curou na sinagoga, no dia de sábado, e Jesus, foi questionado, por isso, por que, curaram no dia de sábado, e Jesus disse, olha, será que não convinha, libertar hoje, esta filha de Abraão, que há 18 anos, Satanás, mantinha presa, ou seja, aquela enfermidade, aquele problema, é, físico, que ela ostentava, era resultado, de um ataque, maligno, e quando, o sofrimento, é resultado, de um ataque, maligno, o remédio, é o sangue, de Jesus, é o nome, de Jesus, o sangue, e o nome, de Jesus, tem poder, e tem autoridade, para repreender, todo o laço, todo o levante, maligno, em segundo lugar, o sofrimento, humano, é, muitas vezes, um resultado, direto, do pecado, eu não sei, quantos, já tiveram, oportunidade, por exemplo, de visitar, um estabelecimento, carcerário, ali, você, quase, que apalpa, o sofrimento, o que você, enxerga ali, quem já viu, quem já esteve, nunca mais esquece, é uma coisa assim, tão trágica, que até o odor, daquele ambiente, fica impregnado, na mente, de quem, tem a oportunidade, de visitar, e nós, conhecemos, inúmeras histórias, de pessoas, que ali, foram vitimadas, morreram, tragicamente, infelizmente, e infelizmente, se você, pegar uma relação, com nomes, de pessoas, encarceradas, você encontra ali, muitos nomes, bíblicos, porque foram muitos, que tiveram, uma oportunidade, de um dia, ouvir a palavra, de Deus, mas, se afastaram, dos caminhos, do Senhor, e aquele sofrimento, é um resultado, direto, do pecado, ao sofrimento, que é, sim, o resultado, indireto, do pecado, Davi, por exemplo, Davi, foi um homem, que muito embora, tendo sido, o maior, rei de Israel, como pai, teve sérias dificuldades, Davi, teve uma fraqueza, um adultério, teve, praticou um homicídio, que foi uma decorrência, desse adultério, e, dali para frente, nós vemos, a família de Davi, passando por, situações, muito trágicas, houve, violência sexual, entre irmãos, incesto, houve, depois, a morte, o assassino, de um irmão, por outro, em vingança, deste, crime, houve, rebelião, de filho, tentando tomar, o reinado, de Davi, porque, aquele pecado, de Davi, de certa forma, ainda que, indiretamente, abriu uma porta, na sua família, para, o sofrimento, e para o mal, mas, afora, estas, causas, nós temos, o sofrimento, humano, que alcança, pessoas, que, não praticaram, pecados, diretamente, pessoas, como eu disse, a exemplo, de Jó, pessoas, retas, pessoas, tementes, a Deus, pessoas, corretas, e, aí, que, a pergunta, fica aguda, como, lidar, com isto, nós, vivemos, em um mundo, em que, a corrupção, é geral, o pecado, o pecado, desconfigurou, por completo, a natureza, e o ser humano, a morte, a morte, física, passou, a fazer parte, da vida, embora, nós, enxerguemos, a morte, física, como, um evento, ruim, Deus, enxerga, a morte, física, como, um ato, de misericórdia, quando, Deus, diz, que, olha, a trindade, diz, olha, o homem, se tornou, um de nós, conhecendo, o bem e o mal, nós, precisamos, agora, impedir, o acesso, a árvore, da vida, para que, ele, não coma, e, viva, eternamente, alguém, pode ler, isso, imaginar, bom, mas, então, Deus, estava, punindo, Adão, não querendo, que ele, vivesse, eternamente, quando, poderia, permitir, que ele, vivesse, eternamente, mas, a pergunta, é, em que condição, Adão, viveria, eternamente, em que condição, Adão, viveria, eternamente, porque, ele, agora, ia viver, do suor, do seu rosto, a sua esposa, conceberia, com dores, ele, teria, uma vida, de agrura, e de sofrimento, uma vida, de distanciamento, do Senhor, Deus, era, essa, vida, eterna, viver, eternamente, nessa, condição, portanto, quando, Deus, impede, que, Adão, tenha, acesso, ao fruto, da árvore, da vida, Deus, está, tendo, misericórdia, Deus, está, permitindo, que, Adão, deixe, de viver, esta, vida, de dor, e de sofrimento, para, ter, uma vida, eterna, em comunhão, plena, com Deus, esta, é, a corrupção, geral, do ser humano, poluição, contaminações, uso, de produtos, nocivos, a natureza, está, transtornada, no livro, do profeta, Isaías, profeta, descrevendo, o reino, de Cristo, Cristo, no futuro escatológico, ele fala, ele descreve, a natureza, dizendo assim, que, se não me falha a memória, não é, o leão, e a, e a ovelha, não é, pastarão juntos, animais, que são um predador, e outro presa, andarão juntos, em paz, e uma criança, os guiará, você consegue imaginar, essa cena hoje, se você colocar um leão, faminto, do lado de uma ovelha, o que vai acontecer? se você colocar uma criança, junto a um leão, o que vai acontecer, com essa criança? a natureza, está, transtornada, quando a terra, for restaurada, uma criança, poderá guiar um leão, mas hoje, um leão, dilacera uma criança, mas não é, só a natureza, macroscópica, que você enxerga, e a palpa, que está, transtornada, também a natureza, microscópica, está, transtornada, e nós estamos, sim, sujeitos, a uma série, de bactérias, de vírus, e de males, que não são, como o leão, que te dilaceram, de forma, ostensiva, mas são, tão letais, quanto, nós, nascemos, e no momento, em que nascemos, já começamos, a nos decompor, os anos, vão passando, e você vai, sentindo, o peso, você vai, sentindo, que está, morrendo, de pouquinho, em pouquinho, todos, nós, estamos morrendo, de pouquinho, em pouquinho, a cada dia, será, que Deus, não poderia, impedir, tudo isso, será, que Deus, não poderia, evitar, tudo isso, sendo, pai, e sendo, amor, poderia, mas, a pergunta, que eu faço, a você, é a seguinte, se Deus, fosse, como um gênio, da lâmpada, que tipo, de relacionamento, ele geraria, em mim, e em você, será, que nós, nos relacionaríamos, com ele, por quem ele é, ou, por aquilo, que ele pode fazer, porque, por melhor, que você seja, por melhor, que eu seja, é inevitável, em algum ponto, da minha vida, que os meus, interesses, falem mais alto, e por mais, que eu quisesse, me relacionar, com Deus, sempre, por aquilo, que ele é, em algum, momento, eu ia precisar, de um gênio, da lâmpada, eu ia, me aproximar, dele, por causa, dos meus, interesses, quando, Deus, escolhe, respeitar, as consequências, das escolhas, da raça, humana, ele, mantém, a seriedade, do pecado, porque, se Deus, eliminasse, por completo, toda a corrupção, geral, da humanidade, se Deus, se Deus, abrisse, as portas, para a árvore, da vida, para que, todos nós, vivêssemos, eternamente, nesta condição, o pecado, deixaria, de ter a consequência, a seriedade, da sua consequência, manter as consequências, do mal, por mais trágicas, e dolorosas, que sejam, é a forma, mais eloquente, de Deus, respeitar, o livre arbítrio, do homem, e respeitar, a criatura, como ele criou, porque, quando ele nos deu, o fôlego de vida, quando ele nos fez, a sua imagem, a sua semelhança, não era uma semelhança física, era uma semelhança moral, ele nos fez, seres livres, para decidir, o nosso destino, e se ele eliminasse, sempre, os resultados, das minhas, más escolhas, o meu relacionamento, com ele, não seria sério, o pecado, deixaria, de ser sério, porque, sempre, haveria alguém, para eliminar, as consequências, do que eu faço, de ruim, todo pai sabe, que não se educa, um filho assim, não se forma, o caráter, de um filho assim, eu tenho filho, de quatro anos, e recentemente, nós, temos lidado, com algumas circunstâncias, na escolinha dele, na escola dele, amigo, um amigo, que ele, muito gosta, e tenta, ele é muito, muito carinhoso, muito sentimental, e o menino, é muito arredio, e ele reclama, e ele chora, porque ele quer, ter amizade, com o menino, e o menino, não corresponde, isso, arrebenta, o coração, de qualquer pai, e olha, eu desejo, com todas, as minhas forças, que aquilo, aconteça comigo, mas não, com o meu filho, como dói, no coração, de um pai, no coração, de uma mãe, ver um filho, sofrer, mas eu sei, que ele, precisa, enfrentar, essa circunstância, porque se eu, eliminar, esta circunstância, da vida dele, se eu, eliminar, a possibilidade, dele, aprender, a enfrentar, a rejeição, aquilo fará, falta para ele, um dia, ele, precisa, aprender, como se relacionar, ele, precisa, entender, o que é, muitas vezes, ser rejeitado, dizer, que Deus, respeita, as consequências, das más escolhas, do ser humano, não, dizer, que ele, não se importa, Deus, se importa, Deus, se importa, com cada, pessoa, que está, hoje, em um leito, de hospital, infectado, ou infectada, Deus, se importa, com cada, família, que hoje, está sentada, à mesa, e tem, uma cadeira, vazia, porque, alguém, partiu, Deus, se importa, com cada, pessoa, que está, em um leito, de UTI, entubada, Deus, se importa, tanto, com cada, uma, dessas, pessoas, que ele, enviou, o seu, único, filho, para morrer, na cruz, do calvário, por mim, e por você, e por cada, uma, destas, vidas, para garantir, a elas, não, uma vida, terrena, eterna, uma vida, de dor, e sofrimento, eterna, mas, para garantir, a elas, um lugar, no céu, de eterno gozo, e eterna paz, não, significa, dizer, que ele, não se faça, presente, porque, Deus, se faz, presente, no momento, do sofrimento, humano, ele, respeita, as consequências, das nossas, más decisões, mas, se ele, se aproxima, no momento, da dor, e empresta, o seu, ombro, amigo, bendito, seja, o nome, do Senhor, perto, está, o Senhor, de quem, tem o coração, quebrantado, de quem, está, contrito, aleluia, dizer, que Deus, respeita, a nossa, livre, decisão, não, dizer, que ele, não, queira, aliviar, a nossa, dor, e, nos, trazer, paz, nós, estamos, hoje, vivendo, um tempo, estamos, colhendo, frutos, da corrupção, do ser humano, da corrupção, da natureza, daquilo, que a terra, se tornou, um grande barril, de pólvoras, cheio, de animais, de vírus, de bactérias, eu preciso, terminar, as minhas palavras, mas, nós, temos, um Deus, que se importa, conosco, nós, um Deus, que se aproxima, de nós, irmãos, eu falo, estas palavras, por testemunho, próprio, porque, alguns anos, atrás, eu tive câncer, e, algumas vezes, eu me perguntava, porque, que situação, era aquela, qual era a causa, daquilo, porque, o médico, me disse, olha, esse tipo de câncer, ele é comum, em idosos, e ele usou, a seguinte expressão, era mais fácil, você ganhar na loteria, do que ter, esse tipo de câncer, ele usou, essa expressão, e, eu perguntava a ele, mas, o que acontece, ele disse, olha, você come agrotóxico, todo dia, você está, todo dia, exposto a uma carga, gigantesca, de produtos químicos, e de tanta coisa, alguma coisa, mexeu no teu corpo, me causou, esse problema, mas, uma coisa é certa, em nenhum momento, Deus, me abandonou, eu vivi, uma consequência, do mundo, que está a nossa volta, das características, dele, características, essas, que são escolhas, da humanidade, mas, ele se fez presente, ele se importou, e eu perdi, a conta, das vezes, em que ele, trouxe paz, e alento, ao meu coração, eu perdi, a conta, das vezes, em que ele, trouxe paz, a minha alma, e ele, visita hoje, o teu lar, com paz, ele, visita hoje, o teu coração, com gozo, ele, visita, a tua mente, com tranquilidade, a circunstância, amanhã, de manhã, pode ser, que não tenha mudado, o parente, que está internado, o amigo, que está entubado, a ansiedade, que está tomando, a tua alma, porque o teu negócio, está fechado, e você não tem mais, seu ganha-pão, amanhã, de manhã, essas circunstâncias, ainda estarão aí, mas, no teu coração, haverá paz, basta, que você abra, a tua alma, hoje, para que Jesus Cristo, entre, faça morada, em ti, faça morada, no teu lar, aleluia, nós temos um Deus, que é coerente, um Deus, que é sério, um Deus, que nos respeita, como seres, independentes, mas, um Deus, que é pai, e como pai, Ele está sempre, com os seus braços, abertos, para te abraçar, mesmo, quando, as consequências, dos teus atos, sejam as piores, possíveis, o amor, dele, cobre, toda a iniquidade, que Deus abençoe, a cada um dos irmãos, em nome de Jesus, muito bem, eu não sei, se temos pessoas, amigas, que estão nos acompanhando, e que nunca receberam a Cristo, como seu único e suficiente Salvador, você tem nesta noite, esta oportunidade, de aceitar a Cristo, como Salvador, você pode entender hoje, que, você tem um Deus, que te respeita, enquanto indivíduo, e muitos gostam, ou desejam, esquivar-se, da responsabilidade, de receber a Cristo, dizendo, olha, se Deus quiser me salvar, Ele vai, independentemente, do que eu faça, ou do que eu decida, hoje você entendeu, que as coisas, não se passam assim, que Deus respeita, as consequências, das suas decisões, Ele quer, que você se salve, eu, o desejo dEle, é que você se salve, mas se você, escolher o caminho, da perdição, Ele vai respeitar, porque Ele, não criou o robôs, Ele criou seres livres, Ele deseja, um relacionamento, baseado no amor, e o amor, pede, voluntariedade, portanto, a responsabilidade, por esta decisão, nesta noite, é sua, Jesus Cristo, morreu na cruz do Calvário, para te salvar, Deus já demonstrou, o seu amor, para conosco, enviando o seu único filho, para morrer na cruz, por mim, e por você, a porta de salvação, está aberta, o caminho da salvação, está aberto, cabe a você hoje, decidir, trilhar este caminho, Música